E aí, mores, partiu Bienal! Oi vocês, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui do Livrandeis, dessa vez um vlog super especial com o meu assistente, o meu lacaio. Porque estamos indo pra Bienal, hoje é dia 9 de dezembro, aí eu falo outubro. Parei no tempo, vou um dia. E tem uma mesa, vou participar de uma mesa na Bienal, então estamos indo pra lá. Pra lá, vou pro Rio de Janeiro. Agora são 7h50 e a gente vai pegar o Ubi, tá pedindo o Ubi, pra ir. Tô muito animada! E aí vocês vão acompanhar nessa viagem. E aí eu vou mostrar o evento em dois minutos, tchau! Vou filmar vocês. Bem invasiva. Tchau. 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 Olha o avião da gata, ela faz o embarque dela, partiu o rio, partiu! Amém! Simbora! Chegamos no rio! Estamos aqui no quarto do hotel, bem mentida, agora já é 1h20, demorou pra caramba! Pra vir do aeroporto pro hotel, e aí agora eu vou tomar banho e me arrumar, já, porque eu tenho que estar lá na Bienal 3h. Gente, muita correria, surto, massa! Olha só, a caminho da Bieta! Oi, gente! Qual foi só pra gente? Amo! Ai, tô muito animada! Tô muito linda também, mas não deu pra gravar o look. Chegando lá eu mostro. Ai, que rio saindo! Ai, meu Deus! Ai, eu vou chorar! Como você se sente sabendo que você vai ter que ficar responsável pelo vlog? Feliz? Óbvio! Não, a honra maior! Ai, gente! Realizando um sonho, fui no caminho. Realizando o famigerado sonho de sair na Bienal do Rio. Eu acho que o chão não vai ficar alto demais, tá? Eu acho que o chão não vai ficar muito nervoso, é muita atração. Muito legal! Muito legal! Tchau. Não, meus amores, já estou aqui na Bienal, na salinha dos autores, esperando, tendo uma vista periférica aqui do evento, esperando o quê? Para dar uma entrevista para a Globe, meus amores, a maior que temos, claramente, aqui ó, uma coquinha zero e lanche, e o outro com um convívio. Ah, mãe, eu amo ser famosa, mentira, ai gente, estou muito ansiosa. Gente, olha com quem que eu estou, vibrando, a maior, que daqui a pouco vai estar ali reinando, e olha, ela traz o livrinho dela, gente, olha, um pouquinho marcado, que diz ela de traumas, traumas, meu Deus, mas é feliz, gente, é um livro legal, juro. Não prometo nada. Vale a felicidade para eu te conhecer, amo. Agora eu vou fazer a dedicatória, gente, se do mundo. Ai, meu Deus. Meus amores, comprem o primeiro brinco, o meu, com o meu link, tá bom? Eu sou obrigada, não tenho contas a ficar, eu prometo, a dedicatória é toda a personalité, deixa eu ler, pera, não vou ler alto, porque é a privacidade. A estrela da Maralena. Ai, eu quero fotinho agora. Não filma isso, não filma isso. Não, só bate. Não, só bate. Não, só bate. O livro Ameia surgiu a partir de seu desejo de ter um espaço onde pudesse conversar sobre eles. Presente nas principais mídias sociais, seu conteúdo é baseado no hábito da leitura, descontraído, sem pressão, além do incentivo ao consumo de obras nacionais contemporâneas. Ela é a Nana Sanches Pessoas! Música Boa tarde, pessoal! Muito obrigada a todos por vir assistir a gente, pessoal de casa. Com certeza, assim, essa pergunta foi dita. Eu pensei nele que foi, que ele foi ex do Rojo Pian. Vai ter mesmo a galera daqui a pouco. E, mal de todos também, mas enfim, querido esse, que é um livro de homem adulto, não vou estender muito, é um livro nacional, me transformou. Eu saí daquela leitura totalmente diferente, vendo o mundo de uma forma diferente, abriu portas de uma forma que eu não estava esperando, ainda mais no livro do tamanho dele, que é bem fininho o livro. Definitivamente, a história que eu quero contar, e a história que eu quero que vocês também possam contar, é de como a leitura mudou a minha vida, de como eu parti de uma pessoa, digamos, sem amigos, e de alguma forma solitária, e que me sentia estranha, como eu falei antes, porque eu preferia ficar lenda, ao invés de descer, brincar com o pessoal do meu condomínio. E hoje eu me sinto inteira, completa, e zero estranha, e percebo que eu estou fazendo o que eu amo, e que é isso que importa. Então, eu queria passar para vocês e dizer, vão atrás das leituras que fazem o coração de vocês bater, faz vocês sentirem mesmo, todos os sentimentos que vocês desejam, vão atrás de conhecer férias novas, através dos livros, novas realidades, se enxergar e se identificar com os personagens, porque no final das contas, é isso que importa, é o que a leitura está fazendo por você. E eu tenho certeza que você vai encontrar, se ainda não encontrou, ou se encontrou, vai encontrar mais livros que vão conseguir transformar e te trazer esses sentimentos positivos. Então, essa é a história que eu quero para compartilhar, e eu quero que todos vocês que tenham ela aqui, que você arrasou, novas pessoas! Aplausos Meus amores, o que que foi a mesa? Eu vou chorar de novo Eu tô até agora extasiada E agora eu peguei meu celular depois de várias horas E tô vendo os stories que vocês me marcaram As mensagens de vocês E eu tô muito, muito, muito emocionada É só gratidão, juro E tô o que? Tô menunciando? Agora tá rolando a mesa dos meninos do IA LGBT Mas não pude assistir porque eu não consegui pegar Sabe que você vai começar a mandar áudio quando eu tô gravando? Não consegui assistir porque eu não consegui pegar a senha Porque eu tava na minha mesa Mas tudo bem Depois eu assisto Fiquei muito triste poder ver eles aqui na privacidade Depois eles voltam e eu vou ficar chorando Gente, eu nem lembro se eu mostrei pra vocês Mas eu comprei essa bandeira aqui Porque, né, na teoria eu queria ver a mesa Mas tudo bem E pros... Tudo bom, eu joguei a minha bandeira Pros autores autografarem Legal Principalmente porque tem bastante gente que não tem livro físico, digital Enfim Ah, eu mostrei sim Eu não lembro Mas enfim Eu escrevi aqui a data Tiago Valente já assinou Maravilhoso Meu best Pedro Ruas assinou Ô, Pedro Ruas não É... O Felipe Cabral Que é o autor de Primeiro Beijo de Romeu Galera tá gritando Tudo bom Mas um dia... Ah, tá, enfim Acreditem que ele autografou Não sou louca Ah, ele autografou do outro lado, eu acho Quem amou Ok, talvez ele tenha mentido E fingido Que é autógrafo Henrique, me ajuda Prima, por favor Cadê meu autógrafo? Aqui É, ele autografou do outro lado Eu amo Não Mas tá aqui Gente, cadê? Tá de que lado? Ah, tá aqui, ó Ah, aquele coisa com uma caneta aqui Acho que tá muito carinha Mas enfim Ele tá aqui Vocês tão vendo E ele assinou meu livro também Maravilhoso Agora a gente vai comprar Um livro E tirar fotos E é isso Achei que você tava me dando Pra tirar Eu fiquei aqui meia hora Procurando autógrafo do Felipe Cabral E você não me ajudou Depois quer ser remunerado Oi, gente Tô com a Estrela Que sou eu a Estrela no caso Muito dinheiro Muito dinheiro 20 reais no caso Que eu tenho na carteira Deixando bem claro Que a Giovana falou que ela tá me devendo um livro Não tá focando Ah Ah Não tá focando Não tá focando E aí Ficou Ficou Música 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 Livros da Alt por apenas 20 reais e a gata já tá achando que tá milionária, mas seguimos. Eu vou continuar olhando o que eu quero. E o cartão e o Serasa que lutem. Mentira, gente. Comprem com consciência, mas eu acho que vou levar 5 livros. É isso. Eu quero tirar foto na parte de o primeiro beijo de Romeu. Mas tá difícil. Mas eu tirei no de Velaris. Música Achei. Achei o que? Barkey. A Giovana pagou a promessa dela. Quero me comprar 2 livros, né? É débito. Mas como eu já tô o dia todo de estagiário, eu acho que deveria dobrar pra mais um, né? O que vocês acham? Comentem aí. Comentem aí. O vídeo vai sair. Você me dá depois, meu amor. Depois. Não. Tô passando calor aqui. Depois. A gente vai voltar com isso aqui pra São Paulo. Isso. Verdade, gente. Ó, ela vai pagar o peso extra se precisar, tá? Vai. Vou levar pro meu pai. Então, o que vocês acham que eu mereço de aniversário? Um iPad ou um iPhone da Giovana? O iPhone 13, né? Não, meus amores. E Fahrenheit 451 e Admirável Mundo Novo que estão 24,90. No caso, deve ser essa edição aqui. Eu burra fui lá e catei essa edição e falei pro Henrique comprar. Quero ver quanto que vai sair o preço. Esperava pagar 24,90 e pagou 39. Eu vou ler essa porra essa semana só de raiva. Calma aí, vamos ver se dá pra tirar foto agora no negócio do beijo do meu. Uh, passeando pela Bienal, gente. Eu tô com fome. Ela não entrou na recorde só pra ver se ainda tava rolando a promoção, né, maures? Pois é. Thiago, manda um recado pros seus fãs do YouTube. Recado pros meus fãs do YouTube. Eu não sei se vocês resistem, porque o meu YouTube tá bem abandonado. E o podcast? Tá bem abandonado. O podcast tá mais abandonado ainda. Mas, ó, pra quem gosta do meu podcast, agora tem um audiobook que eu narrei de conselho de Natal, que vai ser lançado dia 23 pra Kindle. E eu tô muito animado. Esse aqui é da Nana. Ela pediu pra eu fazer alguma coisa especial. Então eu fiz estrelas e corações. Eu quero ver o que você escreveu do beijão. Olha o autógrafo dele. Tudo. Maravilhoso. Tudo. Perfeito. Olha, gente. Estou aqui recebendo uma dedicatória no livro Um Adorável Desconhecido. Vem aí. Qual que é o e-book pra ler em duas horas? Foi o que me prometeram. É isso? É. Então faz aí a sua publi. Gratuita. Vamos. Olha, Um Adorável Desconhecido é um pocketbook de leitura de duas, três horas. Leitura rápida e fácil. A Meredith, ela aos 40 anos, entediada, porque os filhos saíram de casa, conhece um garotinho que canta ela. Ela implaca um romance com um homem 20 anos mais moço que ela. Aí o show de erotismo entra em ação, fantasias sexuais e o resto você tem que ler, né? Então comprem, comprem. Ele tá disponível aonde pra galera comprar online? Autografia.com, Amazon, e-book, onde vocês quiserem. Até americanas.com tá vendendo online, tá bom? Tudo! Nana, você vai adorar. Acho bom, hein? Senão vai atrás de você. Olha o autógrafo. Olha o autógrafo que eu dei pra Nana. Maravilhosa. Curtam o livro. Vocês vão adorar. Finalmente, depois de 72 horas parando pra comer, só tem pastel, basicamente. Os lugares de comida mesmo, tudo fechando, tudo sem nada. Tá tudo bem. Comprinhas. E sobre isso? Tirei foto no coisa lá do primeiro beijo de Romeu, então estou feliz. Devidamente alimentados. Mentira, porque eu não gostei do pastel. Eu dei duas mordidas e parei, mas é isso. E agora a gente vai voltar lá pra sala VIP. Sagrada. VIP. Ah, VIP. É, pra poder descobrir nosso rumo. Como é que a gente vai pro hotel? De volta. Gente, eu gostei muito de usar sombra. Agora que eu tenho um pincel de esfumar sombra, estou amando o luxo. Onde fica o negócio? Ah, é pra lá. Gente, eu juro, não tenho noção nenhuma de direção. Aí me botam numa Bienal. Na Bienal de São Paulo eu também fiquei rodando que nem uma barata tonta. Ai, mãe, eu preciso tirar foto no estande do submarino. Preciso tirar foto no coisa da Bienal. Essa é do que, gente? Da Arqueiro. Tá fechado já? Nossa, então... Ih, não sei. Ih, tá fechando o Bienal. E vamos de correr. Gente, a gente já não tá rindo. Primeiro dia. Gente, eu tô muito feliz com esse papel da novela. Gente, ali, ó, o boninho. Vazou a gente no Projac. Sacanagem. Tchau, Bienal. Até amanhã. Gente, a van é nossa agora. Eeeu. Turma do Fundam. Aquela que bate no teto. Estraga a van da Bienal. Não fui eu, foi o Thiago Valente. Todo mundo viu. Thiago, o que feio batendo na van da Bienal? Desrespeito. Eu quebrei a van. O booktok é preso por quebrar a van. Vazou a notícia. Saiu no gospel do dia. Ele disse, quem me conhece sabe que eu não faria uma coisa dessas. Ai, meninas, é tudo mentira. Desculpa quem ofendi. Ihuuu, de volta ao hotel. Gente, que calor que tá aqui. Ué, trancou a porta? Trancou. O que que você fez? Minha mochila. Ah tá, caguei. Como sempre a gata falou, não, não vou comprar nada. Comprou tudo. Então vamos de book haul do primeiro dia da Bienal, que eu espero que seja o último book haul da Bienal. Mentira, eu queria muito o livro do Deco. Ai, eu tô muito depressiva. Mas tudo bem. Então eu vou mostrar aqui pra vocês o que que a gente comprou, tá? Esse aqui é meu. Então já vou pegar. Só fizemos compras, quer dizer, eu só fiz compras no estande da Globo Livros mesmo. Fui atrás do livro Meus Pais e Eu, do Decolipe, mas tava esgotado. Não tô reclamando porque ele merece. Então depois quando passar o final do ano e tal, eu compro no site da Se Liga Editorial. E o meu primo comprou no grupo editorial Record também. Amanhã eu vou lá comprar, porque eu descobri que a Frini tem livro publicado com eles. Então eu vou comprar. Porque sim, ela é maravilhosa, eu adorei. Enfim. Então tá, meu saudinho, tem mais coisa, mas enfim. Da Globo Livros. Todos do selo alt. Mentira, tem um que não é, que foi o Fahrenheit 451 que eu já falei pra vocês, né? Mas enfim, finjam surpresa pra mostrar, sacanagem. Comprei a lista de sorte, que é de uma das autoras de As 5 Passos de Vocês. Que é a Rachel Lippincott. Eu tenho outro livro dela, ou das duas, enfim. Que eu não li ainda. Bom dia, mas enfim. Que é o Todo Esse Tempo, Todo Nosso Tempo. Mas me indicaram ler ele como um livro de... Que tem aquela trope, né? Aquele clichê do personagem que não acredita. Acredita. Cebolinha. Não acredita no amor. Então provavelmente eu vou ler muito em breve. Mas aí eu comprei a lista da sorte também, pra poder ter. Eu acho que é aquela vibe de... Olha, tem marcador, que fofo. Que lindo. É alguma coisa sobre... Deve... Cumprir cada uma das emocionantes... É o negócio de cumprir tipo lista e tal. E... Não sei, interessante. Eu acho que a Flora do Buja Terapia leu e gostou. Mas eu não tenho certeza. E eu não quero ler a sinopse porque... Medo de spoiler. Aí... O que eu falei que eu comprei... Nem lembro se eu cheguei a falar pra vocês. Mas eu falei pro Henrique. Que eu tinha visto achando... E achei que era o fundo apenas um começo. Do Neil Shusterman. Que eu já tenho, ainda não li. Mas... Porque eu achei a capa parecida. Mas... Cheguei lá e não era. Mas aí eu peguei ele pra ver a sinopse. Eu achei muito interessante. Que é o Barqueiro, da Claire McFall. Subtítulo... Existe amor após a morte? E eu achei muito interessante. E aí quando eu leio aqui a sinopse, tá escrito que é o reconto do mito do Caronte. Barqueiro do Hades, responsável por transportar as almas para o mundo dos mortos. O Barqueiro guiará os leitores por uma terra desolada, onde a morte é o menor dos perigos. Nessa narrativa única, Claire McFall mescla suspense e romance, criando um mundo rico em fantasia e personagens singulares. Então eu achei muito interessante. E eu comprei. Aí eu comprei também Reticências. Ai gente, esqueci de novo que vem com o negocinho de colocar no celular. Amo. Reticências da Solaine Tioro. Tem blurb do Vitor Martins. Esse aqui na capa. Falando em blurb, conheci o Juan Julián, mas foi tipo muito rápido. Aí amanhã a gente vai se encontrar. Ele é super fininho, gente. Muito fininho. E... Eu não sei do que que fala esse livro. Comprei super influenciada. E é isso. Uma história romântica e divertida, perfeita para aquecer corações. É sobre isso. Depois eu descubro, eu leio e conto pra vocês. Como ele é super fininho, talvez eu leia ainda agora no fim do ano. Pra falar pelo menos que eu li alguns livros que eu comprei. Aí eu comprei nada livre. Também não sei absolutamente nada sobre. Comprei só porque sim. Mentira. Aqui atrás tá escrito. Pelo jeito, eu sou o seu novo livro de cabeceira. Aquele que não te deixa pergar no sono de tanto virar minhas páginas. Dedo se demorando em mim pra você não se perder. E eu achei muito interessante. Aí vai lá. Ah, deve ser de... Tipo poesia, será? Não tô conseguindo abrir. Foi. Nossa, eu vou meter o dente. Nossa senhora, velho. 10x0 pro plástico. Na moral. É, ó. Poemas. Cai no clickbait. Mas tudo bem. Ok. Aí o único que tá sem plástico é Foi Assim Que Tudo Explodiu, do Arvin Amadi. Esse livro todo mundo falando muito bem. Tiago Valente, meu amigo pessoal. Gosta muito. Eu acho que foi o favorito dele desse ano. E aí eu queria muito comprar. E aí tava 20 reais e eu comprei. Não vou ver o preço na internet. Porque certeza que deve ser tipo 23 reais. E eu fui comprar. Enfim. Aí a edição de Fahrenheit 451 que eu comprei. Clickbait total. Essa é de capa dura. Não me arrependo. Não me arrependo não. Entrei na Amazon e ver o preço. Tá ligado? Trinta e cinco reais. Não, agora tu toca o nome. Lindíssima. Fahrenheit 451. Queimar era um prazer. Era um prazer especial ver as coisas devoradas. Ele tipo... É uma vibe de uma distopia em que as pessoas... Onde o governo queima os livros. Que mentira. Aconteceu em vários momentos da história. Meu Deus, isso aqui é mais livre do meu. Por que que você não me parou? Eu estava obcecada. A gente ia falar com a... É quanto? 21 e 40... Não, pera. Ah, que mentiroso do cacete. Não, é que está 21 e 40 aqui em Uno. Mas a edição de capa dura está 38 e 31. Você ainda pagou um real mais caro. Mas eu saí já da loja com ele na mão. Esses dois aqui são seus. Eu... Ah, o Henrique comprou dois livros iguais os meus. Eu ganhei. Mas você que escolheu. Enfim, aí eu peguei similares que... Meu Deus. Que eu não sei nada a respeito. Simplesmente gostei da capa. E aí na capa está escrito. Ah, nossa. Eu não tinha nem... Ah, é. Está escrito. Quando seis clones chegam para estudar no prestigiado... Prestigiado o colégio interno de Emaline. Ela precisa enfrentar a dor de ver o rosto de seu falecido melhor amigo todos os dias. E descobre que nada é o que parece. Aí aqui está escrito. Um thriller alucinante sobre identidade e amor. É possível ser original quando se é uma cópia? E aí eu comprei o que eu achei muito interessante. Comprei o livro do Gil do Vigor. Eu tenho que tirar da minha uxiliche. Estava 14,90. Então eu fui e comprei. Como me aceitei, venci na vida e realizei meus sonhos. Vou ler em breve também porque ele é mega fininho. E tem várias fotinhos. E é isso. Vou fazer vlog lendo o livro do Gil do Vigor. Aí os livros que o Henrique comprou igual ao meu foi esse aqui. O Segredo do Oceano e O Barqueiro. O Segredo do Oceano, não sei nada sobre. Mentira. Ele tem uma vibe de que tipo... As sereias nesse universo, elas têm que matar os náufragos, né? Recolher as almas daqueles que morrem. Fala. Poxa, pode, é. Ah, não sei. Eu achei que é uma vibe meio Piratas no Caribe. Navegando em águas misteriosas que tem as sereias. Mas mostra o lado humano. Não humano. O lado emocional delas. Porque elas também se apaixonam. Eu amo aquele filme. Muito bom. É incrível. As sereias cantando. É tipo assim... Onde tem um blurb da Nicola e um. Já vou favoritar o livro sem nem ter livro. É tipo isso. Tipo, as sereias têm que matar o... Recolher as almas dos mortos. Só que aí um cara cai e tal. E aí uma dessas sereias vai lá e deixa ele viver. E aparentemente isso deixa algum deus, uma entidade, sei lá, pistola. E aí a gente vai fazer leitura coletiva. Mentira. Aí eu peguei isso aqui na Galera Record. Sangue ruim. Aí eu vou ler. Que é tipo de um thriller. E aí vamos descobrir se eu vou e compro amanhã. Tem o prólogo e o primeiro capítulo. Aparentemente. A capa é bem legal. Parece a Carla Diaz. Roxa? Não, eu que tô cego mesmo. Parece a menina de Seu Ficar. Não. Tô meio que tô cega. Aí eu comprei Cool for the Summer. Que é um livro sáfico. Quer dizer, a personagem acha que é bi, né? Porque ela, tipo, o cara que ela sempre quis ficar, aparentemente, pelo que eu lembro, preguiça de ler Sinopsis de novo, tá, tipo, dando bola pra ela. Ela tá com ele finalmente. Mas aí, tipo, ela tá, fica dividida ao mesmo tempo entre duas meninas. É mó novela mexicana isso aqui. Só lembrei da música dela, é Milovato. Sim. Será que é por isso o nome do livro? Com certeza. Não, o livro, é, não sei. Porque o livro é, tipo, importado, né? É estrangeiro, aí, não sei. Mas... Deve ser. Deve ter alguma coisa. Deve ser, porque a música é de... É o romance entre duas mulheres também no clipe. Você já viu o clipe, né? Já, mas eu não lembro disso. É, é disso. E aí temos Como Sobreviver à Realeza, da Rachel Hawkins. Quase comprei ele em inglês esses dias, mas não comprei. E eu queria muito a continuação, mas não tinha hoje. A mulher disse que amanhã vai ter. Então aí amanhã a gente volta na Globo pra eu comprar Sua Alteza Real. Aí a gente vai na Record pra eu comprar o livro da Frini. E pra ver se sangue ruim vai estar. E tem esse aqui que eu comprei. Cai seu nome, garoto. Esse aqui, Assassin's Creed Odyssey, que eu já joguei o jogo, mas eu quis o livro. Só isso. E tem um postal que eu ganhei do meu amigo pessoal, Thiago Valente. Ah, cala sua boca! Ele colocou... É, Henrique, que seu Natal... Não vou ler porque é muito pessoal do meu amigo, né? Nossa, como você é... No final ele colocou assim... Do seu amigo, Thiago Valente. Vai, bosta! Ele não colocou do seu amigo no seu... Eu não sei, eu não li ainda. Eu não li ainda nem o que ele escreveu na bandeira. Pega lá minha bandeira e... E meu postal pra eu saber o que ele escreveu. A preguiça, meu pai amado! Gente, agora já é quase duas horas da manhã. Legal, meu relógio desistiu de viver. Mas enfim, tô de brinco. O que viva essa noite? Do nada, tava eu, Henrique e o Thiago pedindo comida. Daqui a pouco tava o Pedro Ruas aqui. Foi muito bom, a gente conversou super. Não vimos o Jornal da Globo pra ver se a gente passou ou não. Fica aí o mistério. Mas enfim, amanhã tem mais. Pela última vez em 2021 eu vou ficar muito triste. Ai, gente, sério, esse dia foi incrível. Mas enfim, né? Vou deitar aqui e ler um pouquinho de enquanto não te encontro. Porque o homem brotou aqui na porta e eu tipo, mano, não li o livro dele. Eis que o livro dele tava bem em cima na pilha aqui dos livros que eu trouxe. E ele, hum, estou vendo meu livro, vou ter que autografar. E eu, meu Deus. Maravilhoso. Incrível. Enfim. Até amanhã. Bom dia. Luquinho pra tomar café. Bem blogueira. Preciso passar um produtor de celular, um lip tint, um rímel. Porque, enfim, ninguém merece. Ai, bom dia, Rio. Olha as bagunças no quarto. Bom dia, Rio. Por favor, minha Dota. Não quero ir embora. Rio. Nossa, que susto. Eu fui encostar e tava tipo vazio. Falei, meu Deus, cadê a janela? Ai, eu morri de saudade. Agora são 8h15. E a gente vai descer pra tomar café. No horta. Mas temos mais um dia inteiro pela frente. Tem menos de... Menos de 12 horas, não. Mas eu tenho tipo umas 12 horas e pouco no Rio ainda. Porque meu voo é 9h15. Nosso voo de volta. Então, é isso. Vamos aproveitar. E hoje eu tenho um almoço com uma pessoa... Um café, né? Com uma pessoa célebre. Só isso. Partiu o breakfast. Bom dia. Bom dia. Gente, o que que tá acontecendo? Que eu tô quase chorando na mesa do café E é não, porque você me matou Ai gente, eu sou tão feliz Tô emocionada lembrando de ontem Ai, eu não quero ir embora Triste Gente, sério, literalmente tem um prato aqui De ovos com bacon e salame E eu não tô conseguindo comer porque eu quero ficar chorando Meu Deus, a ficha caiu muito Agora eu tô muito triste Não quero voltar pra vida real Quero ser famosa Nem é pela questão de ser famosa É simplesmente pela questão de eu poder viver isso todos os dias Viver os meus sonhos, sério Vou chorar agora por outro dia Gente, sério Tô muito feliz Agora eu tenho o WhatsApp do Pedro Ruas Porque vocês estão chorando Gente, eu estou realmente vivendo os dias de glória Porque Pedro Ruas implorou pra eu tomar café Ele fazendo um pleno, que ódio Tá vazia a caneca O mundo do show business Como você se sente? Estando, cadê meu Deus Estando no Rio E depois indo partir pras Bahamas No seu cruzeiro, pessoal Autonacional isso Tô milionário, né? Bahamas, Maldivas E do Canarias Você veio direto da farofa da GK, né? Me disseram Vim e eu beijei a do cover É assim, momentão Bem icônico mesmo O melhor é que tá sem foco Ou seja, a premissa é verdadeira Minha câmera não foca em falsas Faz seu merchan aí do seu livro Que ninguém conhece Porque assim, eu mesma não vou fazer Porque eu nunca vou ler Não tá focando Porque ela não quer aparecer Porque falsa nem aparece Mas Gente A intimidade é uma bosta Eu sou o Pedro Ruas Autor do livro Encontro, eu não te encontro Finde que aqui é uma tela verde E a capa do livro vai aparecer aqui Autor do livro Encontro, eu não te encontro Eu não vou colocar nem na edição Só pra ficar essa cena ridícula E se você não conhece o livro Leia A Eva comendo a maçã Eu acabei de comer o livro E é uma beija Vocês de São Paulo não sabem o que é coisa A gente sabe sim Muito que bem É um pêssego É um pêssego Vocês de São Paulo Gente, mandem rege Cancelado Um beijo, fãs da Nana Finalmente encontrei vocês Gente, ele é muito marqueteiro Gente, olha só quem eu achei Olá Aquelas mentiras Eu já tinha achado Encontrou, Vi Eu tô aqui há meia hora Não, peraí O encontrou é do Pedro Você tem que ter algum Coisinha dos seus livros Não foi por acaso É A gente se esbarrou Não foi por acaso Para, eu vou chorar Eu tô muito deprê Eu tô aqui tentando fazer meu check-out Gente, venho tentar fazer antecipadamente Porque eu tô atravado Crítica E tô aqui Meia hora Mentira Vinícius Grossos Dá um show de estrelismo Na fila do céu É, gente Isso aí a Globo não mostra Quem mostra é o quê? Livra Nails A humilhação da gata No momento ela está Tomando café com o Pedro Ruas Batendo papo com o Vinícius Grossos E no outro ela tem que subir no quarto Para fazer xixi Colar a unha que caiu Ai, gente Ninguém disse que seria fácil Aquelas Nossa, bem White people promised Chocolate E voltar Ai, cacete Voltar ao encontro de Pedro Ruas Não sei vocês Mas essa foi a vida Que eu pedi pra Deus E aqui temos Ai, meu amigo Você é muito fofo Não Gente, Deco Maravilhoso Autor de Meus Pais E eu Fala mais Ai, meu Deus Não fala mais Gente Autor de Meus Pais E eu Estou junto com vários autores Em vozes nordestinas Que a capa está linda A edição inteira está linda É, lindíssima Tem histórias na Amazon Vou procurar até Ecolife Siga o Primeira Orelha É, Primeira Orelha Olheiro Primeira Orelha No Instagram Sigam Ai, tudo Olha você Ela está na criança Que delícia Que delícia Youtube não censura Ele está na piscina Não, boicota meu Não, não Pedro Ruas Se indigna Com Meu querido Você acha que eu saio do lixo Para perder para basculho É isso Acabou o argumento Não, não Oi gente, aqui é o Henrique, eu assumi o Livranegos agora, Giovana tá me olhando com cara de quem quer me matar Não, tô olhando com cara de quem quer assumir o meu canal, sabe quem não segue Gente, olha o que a gente acabou de almoçar, tava muito bom Já mostrei o almoço O canal é meu agora, dá licença Tá bom, dá logo aí, se não vão vir aqui expulsar a gente Já tão vindo Estamos agora nos despedindo do quarto, olha meu luquinho, gente, bem garotinha Gente, eu me apetei demais nesse lugar, eu não quero ir embora Eu nasci pra ser menino do Rio Ai, enfim, gente, tchau, quarto 320 até 2023, se Deus quiser Mas ainda não é um tchau pro Rio, hein, até mais tarde Estaremos aqui ainda Nova Parada Vai encontrar uma pessoa ilustríssima, que talvez vocês estejam sentindo falta nesse vlog Falei e saí correndo Giovana tá comprando um carregador Porque ela tá sem bateria, perdeu o power Enfim, gente, perrengue de blogueira, né? Só blogueira passa por isso Vou desligar a câmera, porque eu não sei se pode gravar aqui Mas a experiência vai me bater por isso Tô esperando de Tucujo, que foi pro shopping errado Vou expor mesmo Tive que botar a câmera pra baixo, porque eu não sei se o microfone tá captando o áudio Porque agora já é quase 3h10 E ele não chegou, foi o shopping errado, mas enfim Esperando de Tucujo ainda E aí eu falei, vou começar a ler Enquanto não te encontro De meu grande amigo Pedro Rua Porque sim, né? E aí o que que rolou? Eu, tipo, tô com meu lápis, meus marcadores Tudo tá guardado na mala E aí eu falei Eu li a primeira página e eu falei, eu preciso marcar esse livro E aí pra eu não abrir a mala no meio do shopping e pegar essas coisas Eu fui na mini-show Tem uma mini-show aqui do lado, eu não vou filmar agora porque tem gente passando E comprei Uma caixa de lápis Um marcador Amarelo, mas é o que tem E post-it, só que só tinha de papel Mas mesmo assim, vai servir Eles são, tipo, o tom que é, tipo, o fundo branco E aí um padrãozinho roxinho com rosa Enfim, achei bem a vibe do livro E vamos começar então Eu tô sonhando pra uma porca, por isso que meu cabelo tá preso horrivelmente É isso Agora não tem hoje Ah, gente, vi te aderir pra você Oi? Primeira declaração do nosso convidado da vez Eu gravei com medo aqui uma hora Gente, não, mas é porque você estava me filmando eu de longe sem ver Passou um cara olhando como se fosse sequestrar ela Gente, estamos aqui Contando com a presença ilustre da pessoa que mentiu falando que eu indiquei o shopping Não, olha só, Nana, eu vou te mandar um print, eu tenho recebido, você vai anexar o print Nana me mandou pro shopping Anexar o print Eu falei em áudio, tá, seu falso, na hora que eu fui pra piscina ainda Ah, eu tô do lado dele, tá? Cala essa boca Não, já começou polêmico Comecei polêmico por quê, Nana? Eu tô fazendo mó publi do ponto ali, já fiz uns 55 takes Passa publi do que ligo eles Mais? Eu vou te mandar essa conta Vou te mandar essa conta Ele está aqui o quê? Autografando livros de todo mundo Pra ele sair pegando um monte de livro, vamos te Nana me obrigou a autografar livro que nem eu deu Porque você me deu, não é autografar, é fazer uma dedicatória Não tem culpa se você é famoso É só destruir um livro, eu rabisquei Você vai ver Mentiroso É sério? Eu vi o que você estava fazendo, você não faria isso nunca Fala alguma coisa pros livro-amores Livro-amores Corram atrás da Nana, porque ela é maravilhosa, entendeu? Estou obcecado por essa menina arrasulambienal Se inscrevam no canal e dêem joinha Ah, maravilhoso! É isso que o blogueira fala É isso que o blogueira fala É isso que eu vou te mandar Oi, gente Então, a gente tem que estar 6 horas pra pegar o transfer pro aeroporto São 5h56 Tá o maior trânsito A gata que ficou o dia inteiro no pé de Juan Julián E aí esqueceu que era dia de semana Pegou o maior trânsito pra voltar pra Bienal E aí chegou atrasada Até pra pegar o transporte pro aeroporto Muito bonita, né? Indo pra Bienal só pra pegar o motorista Pro aeroporto Bom dia, vai ser tudo É isso, segundo dia de Bienal Foi sem Bienal Foi só um segundo dia no Rio mesmo Mas foi tudo Muito bom, gente A livraria do Barra Shopping é muito legal Fiquei muito maravilhada E a Estatua da Liberdade também Tudo Vamos lá ver Enfim, dicas de turismo no Rio de Janeiro Um shopping O tour com o carrinho tá diferente O resgate, a influenciadora Problema É sobre isso? Eu fiz tudo isso só pra andar de novo no carrinho do Projac, gente Desculpa, vou confessar Já no aeroporto Se parece que meu rosto tá molhado É porque eu tô chorando de novo Porque eu passei uma hora chorando No carro pra vir pra cá Porque eu sou patética Não, mentira Ai, meu Deus Eu vou ficar com meu crachá Eu vou ficar o ano inteiro com meu crachá Eu vou andar com meu crachá por aí Meu querido Eu fui para o palestrante na Bienal Ai, eu vou chorar de novo É isso que eu ia falar Eu ia falar que eu chorei por causa do vídeo Porque eu fiz burro Mãe, agora eu tô triste Tá todo mundo olhando pra ver a cara Como se eu fosse louca Eu não tô rindo, eu tô rindo de comentário Por que ele tá com vergonha de mim? Eu não tô com vergonha Só que ele tá com vergonha de mim Bom, cheguei em casa, estou muito triste, estou vivendo um grande luto e eu vou chorar de novo. Não sei, sou tão grata, juro, estou me sentindo fora de um habitat agora, longe da Bienal, longe de todo mundo. Ai gente, sério, estou me sentindo muito fora, tipo, sei lá, parece que me tiraram um pedacinho, me deram provar o doce e tiraram na minha boca. Mas enfim, estou muito feliz, conheci pessoas incríveis pessoalmente, conheci outras pessoas que eu nunca tinha tido muito contato, só acompanhava e tive experiências maravilhosas. E tipo, em menos de 48 horas, então... Eu não sei expressar minha gratidão por esse evento, não sei expressar gratidão por vocês, pelo apoio, pela Bienal que fez o convite para o pessoal da mesa. Que foram tão gente boa, a gente foi tipo uma familhinha ali mesmo, para os autores. Ai gente, foi tudo incrível, estou tão feliz. Enfim, muito obrigada se você assistiu o vídeo até aqui, se você gostou não esquece de curtir e se inscrever no canal. E a gente se vê no próximo vídeo, então, um beijo, tchau, tchau.